Bolas numeradas, valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Vamos chamar o primeiro número, começando o sorteio da quina. Bola rosa 26, rosa número 26. Você ganha prêmio a partir de dois acertos, boa sorte! Bola marrom, número 54. Marrom 54. Na sequência da quina tem dia de sorte. Bola vermelha 51, vermelha número 51. Foram sorteados três números, faltam dois. Bola azul 05, azul número 05. E agora o quinto e último número da quina. Bola marrom 24. Marrom número 24. Vamos confirmar? As cinco dezenas sorteadas na quina foram 26, 54, 51, 05 e 24. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado. E aí, o que é 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 o que